Bom, se você tem 28 anos ou mais, com certeza você deve ter assistido a série O Vidente, uma série exibida pelo SBT nas tardes de domingo. Na série o protagonista chamado John Smith acaba por ter sua zona morta ativada, devido a um acidente de carro que o colocou em coma por vários anos. Ao acordar, 6 anos e meio mais tarde, descobre que desenvolveu a habilidade de prever o futuro e vivenciar eventos do passado ao tocar nas pessoas ou em objetos que outras pessoas tiveram contato. Ele também descobre que sua noiva, Sarah, deu luz a um filho. Enquanto isto, Sarah sua noiva com quem pretendia se casar. Para sua surpresa, John Smith descobre que ela está com outro homem, o xerife da cidade chamado Wall. Assim começa a história de John Smith, O Vidente, que é com a ajuda de Sarah, Wall e seu terapeuta ocupacional Bruce. John Smith começa a utilizar suas habilidades para resolver crimes. Com o tempo, suas tentativas de fazer o bem são comprometidas por visões apocalípticas, que envolvem o candidato às eleições Greg Stilson. Bom pessoal, a série é muito interessante, com ação suspensa e com algumas verdades introduzidas na série. Precisamos identificar seja lá o que for que esteja infectando as crianças para que possamos tratar. Quanto tempo vai levar? Bom, levou mais de um mês para isolar o coronavírus que causa SARS e foi rápido. Essas crianças não duram um mês. Eu não me preocupo só com as crianças. Vou autorizar o isolamento para todos que entraram em contato com os sintomas. Você sabia, meus amigos? Que estou prevendo vocês deixando o seu jóia neste vídeo e se inscrevendo em nosso canal e ativando o sino de notificações aqui do canal para não perder nossos próximos vídeos. Bom pessoal, eu pesquisei muito pela internet e descobri que todos nós fazemos previsões quase a todo momento. Sabemos quando começa a melhor parte das músicas que ouvimos, por exemplo. Também tendemos a acelerar nossos passos quando sentimos que o sinal vai ficar vermelho. Prevemos o futuro de uma maneira simples e instrumental graças a dois fabulosos e precisos relógios cerebrais. Albert Einstein disse que o tempo é pouco mais que uma ilusão. No entanto, se existe um órgão que parece entender essa dimensão quase objetivamente é o próprio cérebro. Graças a ele, conseguimos prever eventos que podem acontecer em um momento muito específico e reagir para deixá-los a nosso favor. Bom galera, eu vou ficando por aqui e vou deixando o meu obrigado. Por vocês assistirem o vídeo até o final, um abraço e até os nossos próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar os vídeos aqui do canal P-Overpower, seu canal de entretenimento aqui do YouTube. Espera, dá um tempo pra ele! Mas o que ele tá fazendo? Deixa ele. Deixa ele.